Olha só que bonitinha a Joaninha, a amiga de todas as plantinhas. Olha só que bonitinha eu sou a Joaninha, passeando de guarda-chuvinha, vou pra casa da minha amiguinha. Brincar de boneca, de casinha comandinha, regar e cuidar de todas as florcinhas. Olha só que bonitinha eu sou a Joaninha, com minhas vermelhas asinhas, cheias de pretas pintinhas. Alegro os jardins e todas as plantinhas. No meio das folhinhas, esconde a Joaninha. Alegro os jardins e todas as plantinhas. Alegro os jardins e todas as plantinhas. Alegro os jardins e todas as plantinhas.